Quero começar essa série sobre masculinidade nos Cavaleiros do Zodíaco e animes, séries, filmes em geral abordando a luta do Milo de Escorpião contra o Canon de Gêmeos na saga de Hades. Essa é uma luta bem interessante porque o Canon tinha traído na história a Atena para defender o Poseidon. E na batalha de Hades ele busca a redenção dele e quer proteger Atena contra Hades, que é a nova ameaça no momento da série no Cavaleiros do Zodíaco. E naquele momento o maior guardião da Atena é o Milo de Escorpião. E o Milo é surpreendido com uma situação em que o Canon está lá já pronto para defender Atena. E o Milo fica revoltado. Atena chega e para, peraí, Milo, ele falou que ele vai me proteger, que ele se arrependeu que ele está aqui para me proteger. E o Milo revoltado começa a atacar o Canon e ele vai atacando o Canon utilizando aqueles golpes especiais dele até que ele ataca com a agulha escarlate, arrebentando completamente o Canon. O Canon diz que pode atacar ele, que ele merece isso tudo e que ele não iria se defender. Então o Milo vai atacando o Canon sem o Canon se defender de absolutamente nada. Até o momento em que o Milo, ao invés de dar o golpe final, ele dá um golpe de cura, impedindo que as agulhas que ele já tinha provocado no corpo do Canon, acarretassem uma hemorragia no corpo todo dele e ele morresse. Qual o sentido de masculinidade aqui? Essa questão da conquista da confiança. Enquanto simplesmente a figura da mulher, a Saori, acreditou no que ele disse e aceitou o Canon de volta para protegê-la, o Milo tinha uma dupla responsabilidade ali. Uma responsabilidade como cavaleiro e homem de proteger a Atena. Claro, considerando que a Atena merece essa proteção, Atena não é múltiplos parceiros, Atena cumpre a sua função como deusa, como demonstra ali a série. E também a função como homem de averiguar se aquele homem que aparece próximo ao seu grupo é digno de proteção e confiança. Então ele joga em cima do Canon o fardo da performance. Ora, se você está do nosso lado, então prove com a sua performance. E aí o Canon optou por se sacrificar, por sangrar, para provar a sua lealdade e ainda assumir a sua responsabilidade pelos seus erros do passado. Ele age com a hombridade de saber que está devendo àquele grupo que praticou atos imorais no passado e se põe louvavelmente para receber a punição, mesmo se aquilo acarretar em sua própria morte. Ou seja, ele tem honra. Ele não está visando apenas benefícios pessoais, ele não está visando apenas a proteção do grupo. Não. Ele está ali se colocando à disposição para ser punido, para de certa forma lavar a sua honra. E essa demonstração de honra do Canon é que fez o Milo acreditar nele e ele, Milo, não Saori, colocar Canon como um cavaleiro de ouro a serviço de Atena. Porque a masculinidade dele deveria ser conquistada dentro daquele ambiente e não seria dada. Enquanto a Atena dá para ele aquela função de cavaleiro, o Milo faz com que a sua posição seja uma conquista oriunda da demonstração de seus princípios e relacionada ao fardo do desempenho. Como ele passa no teste entre os homens, ele é aceito como cavaleiro de Atena. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo da série. Eu estou diversificando o canal, preciso muito do apoio de vocês. Eu vou continuar com os vídeos de tese, que serão os principais, mas eles me dão muito trabalho para fazer, muita leitura. Portanto, eu quero juntar com vídeos de notícias e outros relacionados à cultura pop. Portanto, se você gostou desse vídeo novo, se ele foi legal, se ele foi interessante, deixa eu saber, escreve nos comentários, porque aí eu posso saber se esse é um possível novo modelo a seguir no canal também. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.